Cara, a gente fala disso o dia inteiro, todos os dias, né? Que é de audiovisual e debate tanto entre a gente ali no nosso grupo, né? Que é legal expor isso pras pessoas, às vezes é um jeito de pensar que pode, às vezes, incentivar alguém a começar isso porque às vezes as pessoas tem um bloqueio de achar que elas precisam sempre pagar pra fazer alguma coisa precisam esperar aquela grana que vai vir pra fazer um curso e aí ela acaba se estagnando, evoluindo, se decepcionando, se frustrando porque, na verdade, não é o curso, é você que vai fazer a sua realidade acontecer Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Todo mundo fazia, se fosse só comprar o curso, era só você juntar aquela graninha do curso e ia dar tudo certo na sua vida Mas você tem que ir atrás, mano Você tem que ir atrás, tem que botar em prática todos os dias como é tocar um instrumento também, você tem que botar em prática Eu falo isso, tipo, pra várias áreas, tanto os eventos como o instrumento pra mim sempre foi, no audiovisual, o lance de constância mesmo de tentar errar mesmo, errar, fazer errado pra fazer certo e experimentar coisas novas, ser ousado, não ter medo e é isso